Nesses 15 anos, alguns compromissos que eu chamo de compromissos SLC estão mantidos. Eu sempre estive nos casamentos, sempre cuidei de tudo, do início ao fim, edição, tratamento de imagens, montagem de álbum. Sempre achei que é importante viver o grande dia com os noivos, viver um ensaio, uma festa de debutante, um ensaio de família, sempre junto. Depois ter a edição e tratamento de imagens também comigo, para entregar tudo aquilo que eu vivi com eles em imagens, em momentos que são uma expressão do que eu ouvi e refletir e sentir com eles.